Hoje eu vim te perguntar Pois não consigo entender Ó Deus, responda por piedade Eu preciso compreender É a respeito de um vazio Que até vos venho me visitar E que perturba o meu sono Eu precisava te falar Sinto tua força me tomar A tua glória me envolver Mas ao sair da tua presença Tua tristeza vem me acompanhar Mas hoje eu te agradeço, ó Deus Pois tu ouviu o meu clamor Me fez saber o que se passa Confuso já não mais estou Eu sei que um dia Quando Deus tem glória Vim nos surpreender E como o sol do meio-dia Tudo se revelará Eu sei que um dia o meu Senhor Este vazio preencherá Se for fiel, meu corpo celestial Se for fiel, meu corpo celestial receberá E não mais haverá perguntas Pois a minha alma gozará A alegria infinita em Cristo Tudo nos completará Aliviado então estou Agora tudo claro está A alegria abençoa A alegria almejada Só no céu vou encontrar Esse não é o meu país Aqui não é o meu lugar Jamais serei feliz completo Onde a iniquidade está Eu vou tocar meu violão E vou cantar suas canções Vou disfarçando esta tristeza Sei que em breve ela acabará Eu sei que um dia Quando Deus em glória Vim nos surpreender E como o sol do meio-dia Tudo se revelará Eu sei que um dia o meu Senhor Este vazio preencherá Se for fiel, meu corpo celestial receberá E não mais haverá perguntas Pois a minha alma gozará A alegria infinita em Cristo Tudo nos completará O que eu am syria doença transpiros O que eu amei? O que eu amei? A alegria me dá O que eu amei? O que eu amei? Amém.